E agora é hora da Bárbara se comprometer com o nosso fogo no saquinho. Aê! Chegou o momento! Chegou o momento do nosso belíssimo jogo toda semana. Coisa linda, vocês adoram. Eu gosto desse jogo. Gente, temos cinco emojis aqui pra Bárbara poder brincar. Então a gente tem gratiluz, nota de três reais, pamonha, tóxico e explosão de amor. Muito fácil, ela vai escolher um participante e vai colocar o emoji no saquinho do participante. Super tranquilo, bem saudável. Mas antes, se coroa e Bárbara, infelizmente, cola ali na sua fotinho. Nossa, que cruel isso, né? Todo mundo colou. É humilhação demais pra uma semana só. Jamais. Ficou bonita em preto e branco? Combinou com o seu tom de pele, ficou chique? Ficou bom? Ai, então tá bom. Gostei. É, por isso que eu quis ser eliminada. Ficou de rosinha ali do lado. Falaram sobre a maldição do rosa. Todo mundo que usa rosa no dia da eliminação sai. E eu ainda fiz as minhas fotos de rosa. Ih, amiga, era o destino. Com o mesmo vestido que eu saí. Ai, ó, foi bom que você não saiu na primeira semana. É... Mas na primeira semana eu não usei, foi na semana que eu fiz as fotos. Será que você tá certa? Ó, tem que ver isso, hein? Tem que ver isso. Alguma coisa tem, tem que fazer um cálculo aí. Vamos começar então, Bárbara. Pra quem você vai dar explosão de amor? Ah, eu vou começar. Ela sempre começa fofa assim, tá Bárbara? Eu imaginei, eu imaginei. Ela vai mexendo no saquinho. Uma explosão de amor acho que não é segredo pra ninguém, né? A Laís, embora o povo tá aí falando que ela é planta, que não sei o quê, porque ela foi, sim, muito leal a mim no jogo. Ela sempre me tratou com muito carinho e acho que isso pra mim também é importante no jogo, pra tu ter ali, como é um momento que a gente fica sensível, ter alguém que te apoie, que tu sente que é genuíno é muito importante. Com certeza. Ah, então vamos pra uma mais divertida. Pamonha. Pamonha era o que eu não tinha pensado ainda. Ah, pá. Pamonha é esse aqui. É, uma pessoa assim que não... Meio planta, meio... Pamonha é gostosa, né? É. É, mas não é esse o significado que a gente quer dar, né, Bárbara? Vamos combinar. Pamonha. Ai, que pamonha é tão cruel esse nome. Aí tu já tinha pensado no tóxico, no pamonha, não? É. É diferente. Tem condições, Bárbara, louca. E tem que botar diferentes, né? Não, pode repetir as lá. Não, né? Não. Eu tô pensando no pamonho tóxico. Pode repetir, imagina. Pode, pode repetir. Ah, então... Vai tudo em cima de uma só. Então eu vou no pobre do Gustavo. Tô até ficando com pena dele também, coitado. Vai dar no Gustavo, pamonha? Ah, é. Ele me dá um pouco de preguiça, assim, sabe? Entendi. Ele é a fidencia, que ele é o cara, meio arrogante, assim. Eu acho que ele é um pamonha. Ele chegou e já botou o jogo todo dele na mesa. O que você falou? Chegou e já quis sentar na janela. Chegou, pegou com o bonde andando e já quis sentar na janelinha. Isso aí mesmo que você ia botar a mão. Gratiluz. 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 Acho que é o nosso titi, né? Namastê, né? Se dá bem com todos. Tem namastê. A gente não vai errar. Exato. Mas você acha que isso foi com você também? Ele foi positivo, sempre te trazendo energia boa? Foi. Eu acho que ele foi bem sincero. Te fez bem? Sim, me fez bem. Ele realmente, ele até foi bem sincero até comigo, que ele não foi com a minha cara nos primeiros dias e ele falou, olha, foi difícil de tu me ganhar, mas quando tu me ganhou, realmente eu vi que tu é uma menina legal, blá blá blá. Muita gente falou que você era super simpática também, os caras mesmo falaram que você era além de bonita, simpática. Porque eu sou, né? Muito. Simpática. Muito demais. Vamos lá, então. Vamos para o nota de três reais. Quem é o falso da casa? Nota de três reais. Ou falsa, né? Não, nota de três reais é nota de três reais. E a nota de três reais é verdadeira? Ela é, 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 diferente, né? Tá. Como é que fala? Mas ela vale no mercado? Não vale nada. Mas não quer dizer que é falso. Não vale nada, ela é falso. Ah, então só não vale nada. Vamos dizer que não vale nada. É, não vale nada. Não vale nada também é pior que falso. Não vale nada. A pessoa não vale nada. Não vale nada, eu vou para o nosso grande jogador que está aí arrasando, Arthur. Arthur não vale nada, por quê? Não vale nada em relação ao jogo, acho que ele é uma grande pessoa e tal, blá blá blá. Mas ele, super legal, tal, respeito. Eu gosto sempre de falar que eu gosto dele, que não tem nada contra ele, mas em relação ao jogo, porque ele sabe muito bem o que ele faz. Ele vai, ele articula muito bem, ele conversa muito bem. Se tu gosta de futebol, ele vai falar de futebol contigo. Se tu gosta de cavalo, ele vai falar de cavalo contigo. Enfim. E muito esperto, muito inteligente. É, faz parte da estratégia dele, mas é um ótimo ator também. É, Liana, ele fez isso aí, rapaz. E adoro o Arthur, tá? Adoro o Arthur, eu sei que a esposa dele também faz jejum, tudo assim. É verdade, vocês podem ser parceiros de jejum. Super casal, mas estamos falando do jogo. Mais nota de três reais, né? É, o tóxico, Bárbara. O tóxico. Quem é a pessoa tóxica da casa, que não dá pra ficar perto? Ah, e o tóxico, né? Esse é bem pilão. Pior que o quê? Famonha, né? Mas é os dois, né? É, tóxico, porque assim, cara, ele... E sabe quando a pessoa só ela quer falar? Eu entendi tudo. E eu nem sei como um canceriano, assim, que no fundo é isso. Ele aqui descobri teu voto. Não, ele é tóxico. Ah, chegou ontem, sabe? Vai com calma, meu filho. Eu não gosto de gente que já pensa que conhece tudo e vai acabar se lascando. Então, acho que é isso. Eu posso ver o que tem no meu saco? Claro! Eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Você tem todo direito. Eu posso levar o meu saco pra casa? Pode! Mas abre aí pra gente ver também, que você ganhou. Por favor. Ah, duas plaquinhas me deram? Tem gente que não ganhou nada. Ah, você queria... O quê? Você achou muito? Ai, no jogo da Discord, vocês viram o Tadeu falando, né? Nossa, Bárbara, que não é milho da casa. Mas a gente teve três eliminados, né? Três eliminados. Cinco placas pra cada, podia ficar mais cheio. Vamos tentar adivinhar, se eu vejo que eu... Ó, Luciano, Rodrigo e Nayara. As ruins são tóxico, o que mais? Tóxico, pamonha e nota de três reais. Ah, então a Nayara me deu nota de três reais. Ela vai tentar adivinhar, então, quem deu pra ela o quê? A Nayara me deu nota de três reais. Tem o Luciano e tem... O Rodrigo. O Rodrigo. Rodrigo, não tô acreditando. Será que não foi coisa boa? Gratiluz? Faz o seguinte, lê aí e mostra pra gente também. O que você recebeu? O que você recebeu? Pamonha? Nossa, pamonha. Eu prefiro ser tóxica. Pamonha e o quê? Mostra pra gente aí, mostra pra câmera. Cadê? Qual é a câmera? Ah, mas na falta de uma, ganha as duas. Pamonha e tóxica. Essa aqui, ó, Bárbara. Ah, desculpa, câmera. Quem será que deu? Você desconfia de alguém? Pamonha e tóxica. É. A Nayara tem tão cara de ter me dado pamonha. Não sei. Tu sabe? A gente não sabe. Eu acho que o Rodrigo me deu tóxica e a Nayara me deu pamonha. Oxi, a gente vai mostrar o programa pra você depois. Ela até jogou a plaquinha no chão, gente. Não, não. Caiu, pera que vamos falar que é bárbara, é violenta. Tô zoando, tô zoando.